Um outro assunto que, recentemente, e com grande satisfação, de quem gosta de viola e gosta de justiça, tem a ver com a questão da água, em viola de conta, e a renunciação do contrato com o coenho de água. Foi com muitíssima satisfação que tivemos uma reunião, já foi a segunda, com os representantes da Indáqua, e entre as partes vai ser firmado um memorando, e eu vou levar esse memorando à próxima reunião de Câmara, está uma reunião de Câmara extraordinária a realizar no dia 29 de Dezembro, um memorando de entendimento em que as partes se comprometem a iniciar o processo de negociação, com vista à baixa da tarifa, à redução da tarifa da água no concelho de Vila do Conte, iniciando nós o processo do quarto editamento ao contrato de concessão entre o município de Vila do Conte e a empresa concessionária que quer quem está.